Galerinha! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, galerinha! Estamos aqui mais uma vez no canal Luciana e Ted hoje com uma novidade para mostrarmos o que nós vamos mostrar hoje Uma mochila diferente Uma mochila que a Luciana comprou que tem um um objetivo Qual é o objetivo? Ela botou a cabeça pra fora porque ela botava bem direitinho aí quando a gente desceu ela botou a cabeça quente pra cá Nós compramos uma mochila pra carregar a Babi e agora vamos mostrar tudo pra vocês e aí vamos dar as dicas Antes ela tava bem sentadinha e agora ela resolveu pintar Vou mostrar aqui a mochilinha só um pouquinho, galera Olha só a mochila É porque ela é muito curiosa A Babi colocou a cabeça pra fora já Ela tá se sentindo mais confortável Só tá com o corpo ali dentro Tentou Mas ela tava bem sentadinha bem direitinho Com o corpo e a cabeça pra fora Aí depois a gente vai falar se deu certo se não deu É a primeira vez, né amor? É, na verdade eu já tinha usado em casa e ela não queria sair de dentro da mochila Quando eu fui tirar ela, ela não queria sair Aí vamos mostrar aí se ela vai se adaptar então a mochila Se ela tá comigo, ela se adapta Vamos mostrar aqui no shop, no passeio dela Essa mochila pra ver se ela vai curtir A mochila só quer tá junto, né amor? Com a gente Se ela tá assim, ela tá bem de boa Ela tá bem quietinha ali, né? Vamos ali no banco, espero ver se ela quer caminhar um pouquinho Tá Estamos chegando aqui na loja Riachuelo Aí a Luciana quer olhar as roupas aqui E aí ela fica bem livre, né amor? É, fica bem tático Acho que ela entrou pra dentro de novo Não, ela tá com a cabeça pra fora Ela é curiosa Aí a Luciana pode olhar as coisas Tranquilo ali e ela fica ali E aí Babi, tá bom aí? Tá confortável? Bibi, bimbinha Tá confortável aí? Ela arrancou até o top da cabeça Meu Deus Olha só Ah, hoje eu acho que vou comprar o bebê Que é, mano? Eu vou comprar um perfume Hoje eu vou Não sei se eu compro aqui ou não Acho que tem os mesmos aqui na rede Babi só de olho Nossa E não pesa muito nas costas? Não, porque é bem reforçado aqui Só que tem isso aqui também Não pesa? Não É bem reforçado Olha, a tira é bem larga Deixa eu mostrar aí Olha, pessoal É um material É um plástico duro, né mano? É Um acrílico Ele é bem reforçado Ele é bem forte E aí não fica pesado Porque eu tenho outro canguru Que aqui é fininho E aí fica, machuca só Aham Que é tripon também Com a guru Só que ele é fininho Vai tirar ela? Eu vou Eu quero arrumar o cabelo dela Mostrar a mochila A Babi quis sair um pouco da mochila agora Vai dar uma caminhada Vai dar uma esticada nas pernas Vamos mostrar a mochila agora Como é que funciona Ó Abre aqui A Babi gostou Abre Aí tem esse espaço interno Aí prende aqui Esse é pra prender o que? O que? Ah Reventou Reventou Era pra prender o que? Era pra prender a feiteira aqui, ó Mas não tem necessidade Vá Vá Aí Aí Aqui do lado é pra respirar Aqui é aberto, ó A Babi gosta de botar a cabeça Dá pra fechar, né E tem Fica respirando por aí também, né? Sim Ela abriu ali e ela botou a cabeça Ela bota a cabeça Mas ela cabe aqui Aqui é uma É um acrílico Um acrílico bem duro É Firme Aqui do lado tem um bolsinho Outro bolsinho do lado Outro bolsinho E aqui pra respirar É Tem bastante buraquinho pra respirar E atrás Atrás Tem isso aqui Bem fofo Que é pra não machucar as costas É E ela não é pesada, né? Só a mochila não é pesada Mas Ali é tipo acrílico de capacete Eu acho Acrílico de capacete? Eu acho Tipo de viseira de capacete É Eu acho Vamos botar ela caminhar um pouquinho Ela me sentou Vamos passear Vamos passear Vamos Vamos passear Deixa eu tirar as patas Ela vai ver os outros cachorrinhos aqui no shopping E aí ela quer interagir Caminhando É Ela gosta de olhar os outros Tem muito cachorro aqui Nós encontramos uns quatro Vamos botar ela caminhar então Agora que ela já caminhou Ela caminhou um pouquinho Esticou as pernas E quando eu quero olhar as coisinhas Vai colocar ela de novo na mochila Tem Bibi Vamos botar de novo ela na mochila Tem Bibi Vamos ver como ela não será fácil Quer entrar Bibi? Quer entrar na mochilinha? Ela quer que abra o gol É Bibi É Bibi A gente vai cuidar aqui ó Pro rabinho ó Pra não pegar o pelo Tá, mas aí tu bota a cabeça no bolso Tá Bibi? Ela tá se adaptando Ela gosta? Olha Daqui a pouco ela vai botar a cabeça lá Bibi Bibi Olha mamãe amor Olha mamãe amor Olha mamãe amor Agora ela vai botar a cabeça pra cá É todo cheio de buraquinho Que é cheio de buraquinho É Ela tá dentro por enquanto? É, daqui a pouco ela se ajeita Bota a cabeça A cabecinha aqui do lado Deixa aberto ó Que ela gosta de ver o movimento Aham Tá bem confortada Vamos testar isso aqui O que é isso aí? Esse aqui é batom É Bictite É batom É batom e dá pra usar como bolso também Hummm Que bom? É acho que sim Pausa para o lanche Um bis extra A Bibi tá aqui Curtindo o movimento Bibi, tá cansada Bibi? Bota pra nós Tá cansadinha? E aí pra casa já? Vamos então pausar para o nosso lanche E depois vamos perguntar para a Bibi se ela gostou da mochilinha né? Se ela curtiu, se era confortável Porque eu nem sei o da mochila Bem tranquila Só olhando o movimento Então Como foi a experiência de levar a Bibi Muito boa Muito tranquila Pra passear no shopping Nem tá doendo quase as costas Bem pouquinho Porque ela pesadinha Não pesou? Muito pouco Vamos perguntar para ela como ela se sentiu E aí Bibi? Ela cansada Como é que? Tu gostou de ficar com a cabeça para fora? Hã? Pra casa a Bibi E ela não reclamou? Não chorou? Não se queixou? Adorou A princípio ela gostou então Gostou sim Porque aquela hora que a gente foi tomar sorvete Ela ficou ali dentro Eu abri para ela sair E ela nunca saiu Então assim pessoal Recomendamos essa mochila para carregar o cachorrinho Foi bem confortável Ela não reclamou Não chorou Não reclamou para sair nem nada Ela saiu um pouquinho Ele caminhou Voltou para a mochila E tá bem quietinha Ela se adaptou muito fácil né? Então recomendamos aí Se alguém pensando em comprar uma mochila para carregar o seu pet É uma boa opção para passear no shopping Já vi gente carregando até passarinho Eu sabia? Gato, passarinho Já vi gente que carrega passarinho E fez o maior sucesso aqui no shopping todo mundo perguntando Então deixa aquele like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo